Usem o meu cupom na Flop Robux para conseguir um desconto incrível! Vocês sabem que no Roblox é R$ 54,90 para você estar pegando 800 Robux. Já aqui na Flop Robux, a mesma quantidade, utilizando o meu cupom, vai estar saindo de R$ 31,19 para R$ 29,00. É praticamente 50% mais barato do que no Roblox. Para acessar a loja Flop Robux, é só clicar em um link que está na descrição e em um comentário fixado. Fala galera, estou aqui com mais um vídeozão de Bloxute. Hoje vai ter muito código novo para vocês, também vai ter todos os códigos do jogo atualizados e também sorteios para vocês de contas e também de frutas, tá? E galera, já entra no meu Discord, está na descrição lá, eu tenho todas as frutas do jogo. Caso você queira alguma, também faça alguns sorteios lá, então entra no meu Discord, está na descrição. Então simbora rapaziada, se liga só. Hoje a gente vai estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados. Tem código de reset, tem código de XP, de títulos, de dinheiro, então simbora. Tem código de fruta. Vamos nessa rapaziada, ó. Primeiro, a gente vai dar um giro aqui rapidinho. Ah galera, deixa eu dar uma olhada aqui na loja para ver se veio alguma coisa, né? Porque a loja atualizou tem um tempinho. E eu ainda não olhei, vai que tem alguma coisa... Epa, opa. Assonde rapaziada. Você quer outro tipo de fruta mais interessante, né? Mesmo assim, tem uma lendária aqui na loja, ó. Que é a Assonde. Vamos descer, não tem mais nenhuma. Muito brabo, né galera? Mas beleza, vamos nessa. Ó, vou dar um giro aqui rapidão, tá? Vou dar um girozinho. Eita, vamos que vamos. Vamos ver o que a gente consegue pegar. E veio o Dark, galera. A gente vai voltar armazenando essa Darkzinha. Toma. E tem uma fruta bem perto, rapaziada, ó. Eu acho que vai estar lá perto do porto, tá? Sempre quando respawn assim longe, é lá perto do porto. Então, vamos que vamos. A fruta provavelmente vai estar ali, ó. Naquela área ali, ó. Naquela areazinha ali, ó. Sempre respawnam a fruta por ali. Então, vamos que vamos. Vamos estar indo para lá e ver qual vai essa fruta. Já dá para ver alguma coisa ali, ó. Só que não dá para ver ainda qual é a fruta direito. Estamos quase chegando. Parece que é uma fruta ruim. Eita, eita. Fruta da Ice, rapaziada. Ó, peguei aqui uma frutinha do gelo, tá? Vou estar vendo aqui quantas eu tenho um dela para mim poder armazenar ou não, né? Ó, já tenho 21. Então, não vou estar armazenando porque senão vou ficar com o inventário cheio. E depois eu posso falar fazer alguma trade e ela vai estar, no caso, cheia no inventário. Então, sempre deixo o inventário faltando um. Vamos lá, rapaziada. Estamos aqui no Cia 1. Vamos vir aqui, então. Vamos vir aqui na selva já? Para a gente já girar aqui. Eu estava pensando em fazer o seguinte, cara. Então, eu ia buscar a fruta primeiro. Mas, né? Vamos girar logo aqui. Veio um Spring. Beleza. Vamos ver aqui agora onde é que está essa fruta, tá? Ela está nessa direção aqui, galera. Está por essa direção aqui. Então, vamos nessa direção aqui. Pelo jeito, ó. A fruta vai estar para cá. Agora, será que está ali, galera? Então, vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Nossa, aqui é Fortaleza da Marinha. Não está, ó. Ah, também não era aqui, galera. Eu acho que era Marinha e Novato, cara. Mas, beleza. Vamos ver aqui onde é que está essa fruta certinho para a gente estar buscando ela e estar vendo o que a gente consegue pegar. E, galera, pelo que eu estou vendo aqui, a fruta vai estar ali naquela cidade central. Então, vamos lá para a cidade central. Ih, não está aqui também, não. Ué, agora não entendi. E, galera, a fruta estava aqui na Vila Pirata e é uma frutona da Love. Só que eu não vou conseguir armazenar nessa conta aqui. Galera, que triste, cara. Porque eu já tenho ela. Mas, beleza, ó. Vamos que vamos para a nossa última continha que está no Cia 3, tá? E a gente vai girar aqui rapidão. Está tendo até uma rádizinha aqui, pirata. Mas, vamos logo buscar essa frutinha. Peguei uma fruta da Bomb. Vou pegar esse baúzinho aqui que é da 4 mil e bela. É muita coisa. E vamos estar indo em busca dessa fruta que está para esse lado aqui. Então, já vamos estar subindo para cá. Vamos que vamos. Deixa eu subir mais um pouquinho que aí vai dar certinho para eu atravessar aqui essa muralha. Embora. Ó, está para cá, rapaz. Já estou quase chegando. Eita, eita. Cadê, cadê, galera? Por aqui. Ah, está ali, galera. Ok, fruta da Rocket, galera. Ó, frutinha do foguete. E, galera, se liga, estamos aqui com essa continha que a gente vai sortear para vocês. Hoje, continha muito brava. Faz qualquer coisa, antes de qualquer coisa, né? A gente vai estar dando um giro ali nos ioles, beleza? Então, já vamos vir correndo aqui para cá para ver o que é que a gente consegue pegar. E veio o Sandy, que é fruta da areia. Vou tentar armazenar para ver se eu consigo, tá? Então, vamos vir aqui. E vamos tentar armazenar. E eu consegui, muito bom. Continha com Buda equipada, tá? Também está aqui, como vocês podem ver, com Karate, Sharkman V2. E, né, deve ter Gol de uma. É só equipar, tá? Essa continha aqui deve ter. Então, vamos lá, ó. Também aqui, ó. Temos aqui, ó, 27k de fragmentos. Ou seja, continha muito boa, né? Vamos ver o inventário aqui, ó. Tem Saber. Tem Sugita também, tá? Tem Control e Relâmpago no inventário com várias outras frutas também. E, galera, para participar do sorteio dessa conta é muito simples, né? Primeiro, você tem que estar inscrito no canal e deixar o like no vídeo, tá? Porque eu sempre estou sorteando coisas para vocês todos os dias. E a única coisa que eu peço é um like e uma inscrição, tá? Caso você ainda não seja inscrito. Então, vamos lá. Para você participar do sorteio é só vocês irem aí nos comentários e comentar Conta 1 Underline e o seu nick do Roblox, beleza? Então, comenta aí certinho para você estar participando do sorteio dessa conta. E também todos os dias eu estou sorteando frutas para vocês, beleza? E também tem todos no meu Discord caso você queira alguma específica entre lá, tá? Então, vamos lá, rapaziada. O que acontece é o seguinte. Todos os dias, né? Eu estou sorteando aí para vocês frutas e também contas. E hoje a gente vai se achar mais uma frutinha, tá? E hoje a gente vai se achar para vocês uma frutinha aí da Venom, tá? Então, comenta aí nos comentários, tá? Venom o Underline o seu nick do Roblox para você estar participando do sorteio dessa fruta não dá Venom que está muito brava, né? Belezinha? E agora a gente vai estar entrando naquela continha novo para estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados. E galera, já estamos aqui na nossa continha novo para estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados. Então, sim, bora. O primeiro código para vocês é esse daqui, ó. NoExploiter, tá? Então, já utiliza e vai ganhar 20 minutinhos de XP Boost. Então, vamos para o próximo código que é um código aqui Big News, tá? Que dá um título no jogo para você equipar acidente que está no Cia 2, tá? Lá tem o NPC que dá para equipar títulos e mudar os títulos que você está equipado. Então, vamos que vamos. Full de 10 que é um código de 1 de Belly só. Nossa, rapaziada. É muito pouco. Vamos para o próximo aqui, ó. Full de 10 Underline V2 que é um código de 2 de Belly, rapaziada. Os códigos de Belly é muito fracos, cara. Mas, beleza, ó. Vamos para cá. Sub-2, um click zero que é um código de resetar status. Você vai ganhar um ponto de reembolso de estatísticas, beleza? O próximo é Sub-2 ganha o meu botão de Underline reset 1 e você vai ganhar dois pontos de reembolso de estatística, né? Eu já tinha um ganho mas eu não fiquei com dois. Beleza? Próximo código que vai dar 20 minutinhos de XP boost, certo? Próximo código a Shiori. Já utilizem mais 20 minutos de XP boost. Já temos uma horinha. E vamos para o próximo Sub-2 da Iglock que também vai dar 20 minutos de XP boost. Uma horinha e 20 minutos e só aumentando porque é muito código de XP. Sub-2 no Bmaster 1, 2 e 3 que é um código de XP. Vamos para o próximo. Vai, rapaziada. A maioria dos códigos do jogo atualmente são de XP mas tem muitos outros códigos diferentes. Então vamos lá Extra Rate Mine que é um código de XP também. Próximo código Sub-2 oficial no B&E que dá 20 minutos também de XP. O próximo para vocês é esse aqui. Tigre de Ace também dá 20 minutinhos de XP boost. Então vamos para o próximo código que é esse aqui, rapaziada. que dá 20 minutos. Flux, tá? Utiliza esse código que você vai estar ganhando mais 20 minutos. Já temos 3 horas de XP. Vamos para o próximo. Já utiliza o stack code e eu mais 20 minutinhos de XP boost. Temos um código aqui, ó. J-C-W-K que é um código também aqui, ó. De XP boost. Deu mais 20 minutos. Temos aqui para vocês também esse daqui que é o Magic Boost que dá mais 20 minutos. Já temos 4 horas de XP. O próximo código para vocês é o N-W-K e o N-W-K que dá mais 20 minutinhos de XP boost. Vamos para o próximo. Utilizem aí, ó. Sub2 F-R-999 mais 20 minutos. Já temos quase 5 horas de XP. Vamos lá então. Aqui, ó. Utilizem Kit Gaming que vai dar mais 20 minutos. Já temos 5 horas de XP boost. Temos aqui um código que dá meia hora, tá? Esse aqui é o melhor código atualmente que é o Sub2 Gaming Robot XP1 que dá meia hora de XP. Os outros só dão 20 minutos. Vamos para o próximo código aqui. Utilizem também aqui, ó. Sub2 Capitão Maui mais 20 minutinhos de XP boost. E temos aqui mais o último código que é o Kit Underline Reset que é um código de reembolso de status, tá? Então vamos estar sorteando aqui primeiro uma frutinha da Rune, tá? Que é fruto do Relâmpago. Quem ganhou foi o Danzinho e também uma frutinha ou uma continha, né? Aqui, ó. Quem ganhou foi o Maninho TTUGMCA, beleza? E a gente já está adicionando o Maninho aqui e agora vamos estar adicionando o outro Maninho. Já mandei também. É nóis, tamo junto. Valeu, até a próxima e fui!